Cadê o fogo? É uma barraquinha de cachorro quente, velho, ó. Ah, que parou. Esse é mole, esse é mole, esse é mole. Ué, que malada. Esse é papo de extintores caramba, velho. Ó, 5 segundos, hein, bora. Só no extintor, bora. Ó, eita! Eita! Eu já corro pra pegar. Vou piripar aqui, velho. Dá prioridade pro cachorro quente, galera. Será? Pra não tor queimar o cachorro quente, né? Não, mas tem que pegar a mulher alguém lá, velho. Não, e o cara tem quase família, precisa trabalhar. A mulher caiu, às vezes ela comprou o cachorro quente, não vai querer o bagulho queimado. Ela tá longe do fogo, ela também. Ué, ué, eu sou doer. Tem um subterrâneo ali, hein. Nossa, esse que era o problema. Eu acho que o subterrâneo é pra pegar água lá do hidrante, entendeu? Porque não tem hidrante em cima, fica a dica. Ah, presente. Não, mas o nosso negócio já tem, ó. Abre tudo, abre tudo. Abre tudo. Ué. Ué, ué. Abri. Tem que descobrir o caminhão primeiro. Opa. Já tô no extintor, já tô na manhota. O que tem aqui embaixo? Buscar e resgatar. A primeira coisa é buscar e resgatar. Deixa eu buscar aqui, ó. Ué, tem porta aqui, não tem nada? Do outro lado. Cara, vocês já vai apagando aí, Lima. Já tá apagando. Cara, não precisa de água, não. Isso aqui é para... É, é badaras. É badaras, cara. Aí, ó, aí, aí, ó. Apagou o fogo, cara. NA total. Vocês aí, ó, gastando tempo, velho. Apagou já? Apagou. Não tem mangueira nesse aqui não, viu? Não tem mangueira nesse daqui? Não, velho. Ué, esse daqui é o quê? Não dá para agredir as pessoas, galera. N... Esse turma gosta de arrumar, velho. Nossa. Eu larguei a mulher no chão, velho. A gente trouxe um caminhão da NASA para isso, cara. É só vir com um pau de água, olha o riacho ali do lado. Meu Deus do céu. Vamos multar essa sessão por ter chamado o bombeiro. Não, não, não. Nunca mais atende o telefone, velho. Não, você tem que pagar o serviço, velho. Vai ter.